O que ficar com o segredo, tudo em todo mundo Pra ser feliz a ser diferente Pra ser de tudo, seja luz e do que for Pra ser amada, ser desejada, pra ser diferente Pra ser de tudo, seja luz e do que for Pra ser de tudo, seja luz e do que for Pra ser de tudo, seja luz e do que for Pra ser de tudo, seja luz e do que for Pra ser de tudo, seja luz e do que for Não conseguimos, meu amor Você me encerra Eu tô sentindo Eu me enxofar Eu te quero viver E eu estou na dor E nada tem desejo Eu posso te ver Eu posso te ver Tu, tu, tu Você me encerra Eu vou levar Você quer Você quer Você quer Você quer Difícil, difícil A segurança Quando eu sei que nós derrubou Você me encerra Eu tô sentindo Eu te quero viver E eu estou na dor E nada tem desejo Eu posso te ver Eu te quero viver Eu te quero viver Você me encerra Eu te quero viver Eu te quero viver Eu te quero viver Eu te quero viver E eu tô sombando aí Amiga Amiga